E aí Bom dia Luiz Felipe Bom dia Ruazinho Bom dia Sofia Luiz Felipe Acorda Luiz Felipe Bom dia Yasmin Bom dia Bom dia Bom dia Tá animado? Tá animado? Tá animado? Tá animado? Felipe e Guilherme Só tem um, tá faltando um Felipe Guilherme, cadê o Felipe? Bom dia Denise Bom dia Denise Bom dia Daniela Posso pedir os materiais já? Pode Então vamos lá Hoje vai ser o livro de história e geografia História História Geografia Geografia E aí Eu só tô com o história e português aqui porque minha mãe... Ah tá História 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 Minha mãe não é só de imprimir a tarefa Cofi Não é o de gramática É o que Yasmin? Minha mãe ainda tem que imprimir o negócio é que ela não lembrou Ah eu vou explicar só e vocês vão imprimir mais tarde tá bom? E parte Pera aí Aí também Português Português Ficando com as palavras As palavras Daniela Qual é o livro? Bom dia É a história É a história Oi Miguel Oi Miguel Vou repetir tá? Tem gente entrando aí Tem gente entrando aí Tem gente entrando aí Sim Tem gente entrando aí Sim Bom dia tia Bom dia meu amor Bom dia Davi Vou esperar a Davi entrar que eu vou repetir um livro tá? Sim Que livro que é? História e Geografia Por que tu não veio ontem? Por que tu não veio ontem? Por que tu não veio ontem? Caderno de arte Tá tudo aí Caderno de arte Caderno e dois livros É isso Erro que é o do história e geografia História, avó! História! História! Guilherme, Felipe, estou aqui. O que faz aqui? Nós vamos começar o português. Página 58. O que faz aqui? Português. 52, português. Eu falei que estava sem áudio, só não perguntou qual que é a página. Oi, Davi! Oi! Bom dia! Bom dia! Ô, tia, qual é a página? É o livro de português, dando uma palavra, nas páginas 52. Tá na página. 52. É o livro de português, dando uma palavra, nas páginas 52. Miguel, achou? Ou não pode? Não pode? O que é isso? O que é isso? Vai ser! Eu volto, é! Ah, peraí. Vai ser! Vai ser! Cureceu a tela. Hoje, hoje. Mas eu ganho. Bom dia, Felipe! Tem de nada. Tem de nada. Fez as nada. Vamos começar, então, a aula. Nós vamos fazer a aula. Para todo mundo poder. Eu vou desativar o volume. Vou desativar o cícero. Ok? Agora o professor pode ler a pergunta. Não. Prepare as palavras em sílabas. Depois indica quantas sílabas tem cada uma. Ok, muito bem. Então, vocês vão separar as sílabas e depois, dentro do quadrado, você vai colocar quantas sílabas tem, correto? Então, nós vamos fazer o primeiro, como é sempre. Estou ligando o volume aqui. Vamos lá. Qual que é a primeira palavra? Qual que é a primeira palavra? Juan. Criança. Fala pra mim, Juan. Qual que é a primeira palavra? Criança. 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 Como é que você faz? Vou colocar aqui para ficar melhor para vocês. Criança. Criança. Todo mundo junto. Vai. Criança. 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 Quantas sílabas tem? Três. Aí, dentro do quadradinho... Três. Deu para ver? Todo mundo entender? Repara as sílabas e depois conta uma, duas, três e coloca dentro do quadradinho. Tia, eu faço agora pra que depois aí é só dar aqui de pintar o quadradinho. Tá, quem perguntou a página? Qual que é o livro? Quem perguntou qual que é o livro? O Felipe, o Guilherme? É o de português, brincando com as palavras. E a página é 58. E qual que é a página? 58. A questão é cavalo. Tá, tá, tá. Não, fica junto, né? Acharam? Acharam. Acharam? Acharam. Já fui encheu da letra. Eu já posso, você já posso ficar letra. Pronto. Miguel, seu olho tá coçando? É a radinha que eu botei a mão aqui. Botei o dedo. Botei o dedo? Tô com vontade de dar um abraço a cada um de vocês. Eu sou a gente, eu tô com vontade de dar um abraço a cada um de vocês. Um beijo. Tá, difícil, né? É. Eu tô com vontade de voltar pra cada um de vocês. Agora nós vamos pra número 5. Vamos lá de bacantina. Agora nós vamos pra número 5. Eu vou explicar a próxima, que vocês não vão fazer agora. Eu vou explicar o número 5 agora. Agora, vamos lá. Eu vou explicar o número 5. 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 Sofia, cadê você, Sofia? Eu tô com vontade de caser. Vamos lá. Eu vou explicar assim. Escreva o nome das imagens e sublinhe a sílaba tônica. A primeira imagem é o cadeado. Eu vou colocar aqui. Ó, você vai escrever. Atenção, é a sílaba tônica. Cadeado. Aí, tá falando assim, ó. Sublinhe a sílaba tônica. Vocês se lembram... Cadê eu aqui, né? Aí. Vocês se lembram que sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Aí, eu falei assim, pra gente achar a sílaba mais forte, a gente chama a palavra. Por exemplo, faz de conta que eu vou chamar a cadeado. Como é que eu vou falar? Vou falar, cadê a... Cadê a... Cadê a... Aonde que eu falei mais forte? Pode ligar o microfone pra me responder. Foi o Dê. Foi o Dê. Foi o Dê. Foi o Dê. Peraí, cadê o nome? Eu vou fazer... Foi o Dê, tia. Foi o Dê. O Dê. Foi o A. Foi o Dê. Calma, eu vou chamar com o nome. Eu falei lá, eu tô falando. A dona do mundo. Não vou falar mesmo, né? Ó, pra todo mundo não falar ao mesmo tempo, eu vou perguntar um por um, vou mandar um chamar, cada um chamar a palavra. Aí, depois, eu vou perguntar, qual que você acha que foi a mais forte? Ok? Todo mundo ouviu? Então, eu vou começar pelo Luiz Felipe. Luiz Felipe, chama pra mim a palavra... Peraí, deixa eu ligar o seu microfone aqui. Luiz Felipe, você tá me ouvindo? Ativa seu microfone. Aí, chama pra mim a palavra cadeado. Vai, Luiz. Fala. Fala a palavra normal, só que você vai chamar essa palavra. Fala, vai. Fala, fala, vamos lá. Chama na boca. É pra te ouvir. Não tô. Quero manjar na boca. Aí, vai. Deixa a tia ouvir. Chama aí, cadeado. Cadeado. Ó, então você prestou atenção onde você falou com mais força? Depois eu vou perguntar de novo. Então, agora é a Sofia. Chama a Sofia. Cadê a Águia? Peraí, deixa eu ativar o microfone. Clica na sua foto aí, Sofia. Aí, Sofia, vai. Chama. Chama, cadeado. Cadeado. Não, cadeado, é assim que chama? Fala a palavra normal. Cadeado. Desculpa, desculpa. O que a tia falou? Não pode falar a palavra pausadamente, devagar. Tem que chamar a palavra normal. Certo? Não pode falar cadeado. Não. Fala cadeado. Vai, Sofia. Cadeado. Aí, agora o Juan. Peraí, Juan. Aí. Não, tira a mão. Tira a mão da Cadeado. Cadeado. Ó, prestou atenção, né? Agora eu vou perguntar. Agora é o Davi. Vai, Davi. Cadeado. Chama ele. Chama ele, bem alto. Cadeado. Chamou? Ótimo. Miguel. Cadeado. Chama aí, Miguel. Cadeado. Ó, agora vai ser o Vitor. Vai, Vitor. Calma aí. Cadeado. Ó, o Vitor chamou, ótimo. Ó, fala de novo, Vitor. Sim. Cadeado. Ó, agora o Filipe. Peraí. Cadeado. Cadeado. Chama aí, Filipe. Sim. Cadeado. Ó, agora o Guilherme. Cadeado. Cadeado. E agora, Yasmin. Vai, Yasmin. Cadeado. Isso. Agora, deixa eu ver, quem que eu vou perguntar? Vou perguntar o Vitor. Vitor, qual foi a sílaba mais forte? Foi o D-A. Foi o D-A? Que D-A? Foi. Fala de novo. Cadeado. Aonde você falou com força? Hã? Qual que você falou com mais força? Foi o D. Cadeado. Foi o A. Hã? Foi o A. Foi o A. Cadeado. Foi. Então, o que você vai fazer? Vai escrever a palavra. Cadeado. Que D-A. Que D-A. E depois vai suprimar. A mais forte. Que é a vaga. Vitor, que é o Cadeado. Mas foi o Vitor. Falou. Deu, Fabinho. É o A? Eu conheci o A. Não sei não. É outra pessoa. Ô, Tia. O A. É o A. Cadê A? Pensei que é o D. E é A. É A. Cade. A leuva B é Cadê. Cadê? Quem quer responder para a mulher? Eu. Eu. Guilherme? Guilherme, então, qual que é a vina da... Guilherme? Agora, assim. Eu. Qual que é a vina da Anônica? Cadê? Tem alguma imagem dessas aí que vocês não sabem? Ou vocês sabem o que é? Não, não tem nenhuma imagem. Ou vocês sabem, caneta, fonel, livro, imagens, 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 imagens. Aqui! Mas aqui é um tomate! Sim! Uma louca! Maçã! E uma louca! É uma louca! Viu, é um tomate! Essa palavra têxtil, ela é acentuada. O que eu falei para vocês? Sempre que a palavra for acentuada, a fila batônica é onde tem o acento. Então, a fila batônica é o branco. Qual que é a fila batônica é aqui? É o I. Qual que é a fila batônica de P? P. P. Junto com o S, é até o S. Podemos passar para a próxima? Sim. O que é o S, é o S, é o S, é o S. Cinco? Agora vai ser a número seis. Qual? Caraca? Ó, a número seis. Escreva palavras e tenha os pontos consonantais e indicados. Encontro consonantal é o encontro de ponto antes. Certo? Número seis na página do 98. É um anel. É um anel. Ok? Não precisa responder agora, gente. Vocês podem responder depois. Deixa a Tia explicar as atividades para vocês. Certo? Vou fazer uma letra. Ó, a letra A é uma palavra que tenha um encontro consonantal, que é. Quem quiser falar para mim, levanta o dedinho aí que eu vejo. Fala pra mim uma palavra com o T. T. Trator. Trator. Muito bem. Quem vai falar para mim uma palavra com o D. L. Eu, eu, eu. Eu, eu. Eu, eu, eu. Eu, eu, eu. Peraí. Fala aqui. Fala aqui. Fala. Fala. Hã? Fala. Blocos? Isso? Blocos. Quem vai falar para mim agora uma C.L. Miguel? O Miguel já levantou? Fala! Hã? Fala! Fala! Não ouviu, Miguel? Fala! Fala mais devagar, Miguel Claro Claro Muito bem, Miguel Miguel, eu nem te chamei de Guilherme hoje, hein? Agora, o Vitor Ele já levantou o dedo Fala, Vitor Uma com GR Graça Gra... Não ouvi Gra-fa Grafa Pode ser grata ou grato Pode ser graça Graça, gravata Agora, quem vai falar pra mim? Levanta o dedo Pé Graça Cadê? Quem não falou, hein? É o PL Sofia Não, mas ele falou Graça 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 É PL 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 PLANTA Peraí, é Sofia Fala, Sofia PLACA 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 Davi Davi Agora, fala uma com F e N O meu é com N? F e N Flávia 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 Charter Agora, nós vamos pra página 59 F e N Rápido Você vai ficar pra trás Eu vou Fazer Isso aqui eu não entendi Fala Lívia, eu posso ler de novo? Peraí só um minutinho Todos colocaram na 59? Sim 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 Então vai Lê pra gente a número 7 Pinta apenas os desenhos de objetos cujos nomes tenham encontro vocálico Vocálico Agora é só os que têm encontro vocálico O que é encontro vocálico? Quem sabe? Me fala Quando encontro uma vogal Isso, Juan Coisa linda É o encontro de vogais Por exemplo A primeira imagem aí O que é isso aí? 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 Coroa Coroa, muito bem Coroa Vou escrever aqui Coroa Vou escrever grande Tem ou não? Tem Encontro vocálico Encontro de vogais O O O A Tem ou não? Tem Tem O O E o A Então vocês vão pintar Muito bem Felipe e Guilherme Do lado A gente tem Óculos Vou escrever aqui Óculos Tem encontro vocálico? Tem Não Não tem Não Não tem Não tem Não tem Depois vem Plauta Tem Plauta Tem encontro vocálico? Sim 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 Pá E o U Ela vai pintar também Depois vem Tesoura 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 Tem Então alface Gente Tem Tem Tesoura É Alface ou repolho? 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 Eu acho que é alface de cabeça Alface 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 Então não vai pintar Não tem A número 8 Gente, não pinta agora Senão não dá tempo É isso que eu tô tirando as dúvidas Pra vocês fazerem depois Só marcam o que vocês vão pintar Não, não pinta agora E cada palavra Ao quadro Com o número de sílabas correspondente A palavra Cabrinho Todo mundo fala a palavra E conta com um dedinho Igual a minha mão Assim, ó Peraí Quando eu falar já Todo mundo assim Mãozinha apertada Guilherme, Felipe E assim Deixa eu dar uma bocinha aí Quando eu falar já Um, dois, três Ca 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 Três, tia. Três. Três. Aí vocês vão ligar lá no três. Depois, mãozinha fechada, vamos falar. Um, dois e tá. A, 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 a. Quanto? Parece que apartamento é com cinco. Cinco. Sofia, Sofia, apartamento é cinco. São cinco sílabas. Eu já liguei tudo. Ouviu, Sofia? Ouvi. Vamos lá. Agora, loja. Yasmin, você está tão quietinha. Vamos lá. Loja. Loja. Já. Dois. Duas sílabas. Dois. Duas. Agora, carambola. Vamos lá. Carambola. Quero ver essa mão aí. Quero ver essa mão aqui. A. Isso, Yasmin. Quatro. Carambola. O. Lá. Quatro. Quatro. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Tia. Oi. Eu estou atrasada em uma. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Um dia. Não, mas você vai fazer um diazinho. Não é? Não. Tá? Mel. Mel. Eu não vou ler. Só. Só um. Mel. Gente, está quase acabando a nossa aula já. Tá? Aí. A tia fala que não dá pra fazer na hora. Vocês vão fazer mais tarde. A tia só tá tirando as dúvidas pra vocês não errar. Aí eu falei que tem uma tarefa de manejar. O paderno de arte. Então, primeiro, vamos fazer mais tarde pra vocês me ouvirem. Deixa eu ver mais aqui. E aqui. Eu vou mostrar pra vocês a atividade de arte que é pra fazer no caderno. Todo mundo ouviu o que eu falei? Faz um joinha quem ouviu. Davi, tá me ouvindo? A próxima tarefa é no caderno de arte. Tá me ouvindo? Tá ouvindo não? Davi, você tá me ouvindo? Mais ou menos? A próxima tarefa... Vou gritar aqui, hein? É no caderno de artes. Vocês vão fazer o cabestalho. E tem uma tarefa... Esse, Sofia. Tem uma tarefa lá que é pra imprimir. Se não tiver como imprimir, vocês vão tentar fazer o desenho. Eu vou mostrar a tarefa pra vocês. Espera aí só um pouquinho. Ó. A tarefa é essa. Tá todo mundo vendo? Sim. Cores primárias. As cores primárias são cores puras. Sem mistura. É através das cores primárias que se formam todas as outras cores. As cores primárias são vermelho, amarelo e azul. Aí vocês vão pintar esse círculo de vermelho, esse de azul e esse de amarelo. Depois, colorir o desenho usando somente as cores primárias. Se você pintar o círculo de amarelo, você pinta todos de amarelo. Se pintar o triângulo de vermelho, vai pintar todos os triângulos de vermelho. E se pintar o retângulo de azul, todos de azul. Todo mundo entendeu? Aí se tiver como imprimir, tá lá no aplicativo da escola, em PDF. É só imprimir, recortar e colar no caderno. Se não tiver como imprimir, faça o cabeçalho, copie a pergunta, tentem copiar o desenho, que eu acho que vocês dão conta. O desenho é simples. Agora, quem tiver dúvida, vai ligar o microfone e perguntar pra tia. Davi, quer perguntar? Davi, não tem dúvida, entendeu? Quem quer? Felipe? Alguém tem dúvida ou todo mundo entendeu? Quem tá bem comigo, vó? Quem entendeu, faz um joinha aí. Quem entendeu? Juan, Davi, Miguel, Fitor, Guilherme. Todo mundo entendeu? É, mas minha turma é nota 10 mesmo, não tem jeito não. A nossa aula já está quase acabando. Aí agora... Então vai ter um pouquinho. Como falta 3 minutos, eu vou explicar a de história. É a página 27. Aqui, ó. 20. História... É que página, tia? 27. Eu vou ver em grana. Uma barata. Todo mundo tá vendo? 27. É o 27. 27. Posso explicar? Davi, fez sua identidade? Ficou bonita. Eu! Ficou bonita. Ô, tia, 27 eu já fiz. Hã? 27 eu já fiz. Ué, de história, Sofia. Ô, tia. Eu já fiz. Ô, tia, eu já fiz. A 27? É, eu já escrevi aqui. Já até escreveu, mas você tá profissional mesmo, mãe. Essa é a de hoje, 27. Hã? Essa é a de hoje. Sofia, achou? É mesmo? Achei. Aqui, ó, o livro, Sofia. Não, Sofia, história e geografia. Um. Achou? Pera, tia. Deixa eu ver aqui. 27. Achei. Achou? Ó, vou ler pra vocês. Oi. Oi. O mesmo dia que você mandou pra fazer essa daqui? Ah, da identidade. Ah. É, eu não fiz a identidade. Então, aproveita e faz hoje. A identidade. Eu só marquei. Ainda não recortei a identidade. Tá, depois recorta pra você ficar com a sua identidade aí pra você brincar. Ó, então eu vou explicar, senão não dá tempo. Falta um texto. Um. Peça a uma cantina que mostre a você fotografias de acontecimentos marcantes na vida dele desde pequeno. Ah, depois que você vê essas fotografias, pede da vovó, do vovô. Depois que você vê essas fotografias, você vai colocar de qual que você mais gostou da fotografia do adulto. Aí você vai colocar lá. Vamos supor que você viu de um batizado. Eu mais gostei.